A Baja Sai é um projeto de longa data no curso de engenharia da UFPR e reúne cerca de 20 estudantes que, entre provas e matérias complicadas, ainda topam o desafio de construir um protótipo de um carro de competição off-road. O Asper é um novo projeto da equipe. O carro vem sendo construído desde março deste ano. Muitas horas de estudo, concentração e tarefas que pretendem igualar o resultado obtido em 2015, quando a equipe da UFPR venceu a etapa regional sul da competição e se classificou para o brasileiro da categoria. As maiores dificuldades são meio que as mesmas dos mesmos anos. Recurso financeiro, principalmente com a situação atual do país e também a parte de experiência dos membros da equipe. É bem difícil de conciliar a graduação, o conhecimento das pessoas, a rotatividade dentro da equipe, então manter uma linearidade. O Baja, na verdade, é uma grande família. Eu acho que com o tempo a gente vai começando a interagir com as pessoas, vai se conhecendo melhor e isso vai ajudando até no trabalho. O nosso entrosamento vai permitindo que a gente consiga cada vez uma performance maior. O campeonato regional deste ano acontece em novembro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E o carro já está pronto para encarar esse desafio.